Se chama o vocalista Miguel Freitas, já esteve conosco porque eu vou chamá-lo ao palco pelo cantar estes dois temas com a gente. Miguel, estás aí? Combinamos isso há 5 minutos. Combinamos isso há bocadinho. Duas de seguida. Nitro Global Revolution. E Angel, melhor pra cantar com vocês. Epa, queremos que vocês acompanhem. Ok? Pra cantem. Vocês chamem isso pra vocês chamem isso. Vamos com o Miguel Freitas. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.